E aí galera, vou fazer mais um vídeo de divulgação aqui pra vocês, agora que eu adquiri uma nova placa de captura para o meu PC aqui, então eu vou fazer vídeos assim direto, sem introdução, sem nada, agora também que o YouTube tá colocando novos algoritmos aí, então não adianta ficar rendendo muito com vídeo ultimamente, tá? Ficar botando muito trolaló, efeitos, nada, o YouTube não tá aceitando essas coisas aí, mas não, não aumenta, então vou fazer o negócio direto e rápido com vocês aqui, e eu vou começar compartilhando com vocês aqui, a nova publicação sobre a TCGTA Brasil, né? Porque a gente tá sempre ali monitorando, já faz um tempo, desde o meu último vídeo que eu não tenho acesso, né? Passou por diversas mudanças, e eu vou compartilhar aqui, essa publicação recente do dia 9 do 2 aqui, tá? Que foi ontem, foi feito ontem, tá? Então hoje eu tô voltando aqui com o vídeo, pra mostrar pra vocês, ó, houve uma atualização na nova versão oficial para PS2, né? Que o pessoal tava querendo, e eles tão fazendo, sim, o GTA Sandus pra PS2, onde você pode fazer o download do jogo, quem manjar, existem tutoriais aí, e gravar num DVD, de 4.7 GB lá, que esse DVD, quem manja de gravar, grava num DVD, liga no PS2 e joga lá na sua TV lá, normal, tá? No seu Playstation 1.2. Então já tá até pronto aqui, ó, existe tutoriais aí, vocês pesquisem, tá? Então vem aqui, ó, dia 9 do 2, ó, inclui hacks e nerd na versão de PS2, vou focar nessa negócio do PS2, que eu achei interessante, né? Que eles tão fazendo mesmo. E, aqui, a última atualização que teve aqui no, pra PC, praticamente, né? Teve aqui, né? Teve aqui umas pequenas correções para a versão Lite, a versão Lite que o pessoal já conhece, não é pra Android, tá? Isso aqui é pra PC, mas só que para PC fraco, de baixo rendimento. PC que, de baixa potência. Notebook também, fica muito bom. Bom, e essa versão Lite aqui, ela contém menos erros do que a versão que tá mais, que foi compartilhada anteriormente, que eu fiz os vídeos tutoriais, tá? Que é a versão lá, que tem mais coisas no cenário, mais spread, tudo. Essa daqui tá bacana, essa versão Lite aí, pra quem tem PC fraco. Então, ó, foi removido algumas coisas que causavam crashes, foi corrigido falha de música, de carregamento e tudo mais. E a última, aqui, atualização, foi no dia 21 do 10 de 2018, onde foi adicionada aqui, ó, mais dublagens foram adicionadas nas gangues, falando em português, e nos policiais, tá? Mas ainda não é toda a gangue, os policiais, porque tem que ter muito áudio, né? Muito áudio mesmo, eles tem que arranjar. Foi adicionado veículo, correções, configurações, na moto e tudo. Então, teve, teve algumas atualizações aqui. Só que o ponto importante aqui, ó, que eu quero que vocês vejam, ó, é que, aqui, ó, esta é a última atualização que estava no comando do Retro Kill, né? E demorará para vir novas. A atualizações dessas versões, né? Creio eu que seja de todas, né? Da do PS2, Lite e da Definitiva aqui. E a partir de agora, o mod será administrado por mim, que é o Junior, né? Ele falando, o Junior. DJJR, eu chamo ele assim, né? Porque eu não sei se é assim, mas é aqui, ó, DJJR. E aqui, você clica aqui, você vai ter mais informações, né? Do, que o GTA Brasil está em novas mãos, né? Quem está acompanhando aí sabe o que aconteceu, deixou de acontecer. Agora, se você é novo e está interessado, né? Então, esse Junior aqui, ele é o comando aqui, o site aqui, da Mix Mods, né? Ele tem bastante experiência, né? O cara é, não preciso nem falar, o cara é top da pica das galáxias. Então, a respeito desse jogo aqui, quem está por dentro sabe que já houve muita treta neste assunto, mas muita coisa mudou. E pasme, agora eu sou o líder. Por quê? Porque ele havia saído do projeto. Houve umas discórdas aqui e dali, porque era muita gente. Só quem está por dentro mesmo, que sabe o que aconteceu. E assim, deixando de lado a responsabilidade do RetroKill e eu, Junior, de DJJL, sendo o novo responsável principal, tá? E aqui embaixo o link de download, tá? E aqui ele comenta, tá? Desde o primeiro dia de divulgação da ideia de GTA Brasil, eu apoiei. Ele não é tão fã de GTA no Brasil, né? Porque o pessoal já sabe aí, né? Ele também está aqui os motivos, ele explica aqui. É só clicar nos links e tudo mais. Beleza, tá? Aqui demonstra aqui algumas coisas que ele começou a fazer. O foco, a partir de agora, será em Script e Corrigibux. E, de fato, ele já começou a trabalhar. Já começou até pelo player, né? Que é o Carlos, aqui o Carlos João. Onde ele começou a fazer modificações na estrutura e texturas. Já teve novas modificações aqui. E aqui ele fala um pouco que eu vou deixar aí, aí embaixo, aí na descrição, todos os links aí pra vocês entrarem, tá? Então, continuando aqui na página anterior, aqui, sobre atualização, né? Aqui ele fala que é um projeto iniciado em 2016 no fórum, antigo fórum, né? Que é o GTA brasileiro realmente bem feito. Ao estilo de San Andreas Styler, né? Que é buscando o resultado que seria se, como a Rockstar Game tivesse produzido um GTA no Brasil. Na época do San Andreas, tá? Não, não, na época de hoje em dia. Porque de hoje em dia seria GTA V. Eles teriam que produzir. Mas na época do San Andreas, tá? Em 2004, seria, né? Que foi a data de lançamento. Se eu não estiver enganado. É, se trata de um modo brasileiro. Criado de maneira comunitária, envolvendo dezentas, dezenas de modders. Então, você tá ligado, né? Quando a junta muita gente assim, sempre há um atrito ou outro ali, discorda, diferenças, de opiniões e assim vai. Mas o importante é que, tendo um comando ali, uma pessoa que comande ali a bagaça ali, rígida de punhos fortes, né? É como se fosse um navio. Eu vou tentar dar um exemplo. Eu achei aqueles navios que tem um monte de escravos puxando. Imagina se o cara que tá metendo chicotada lá não der chicotada. Ficava, ficasse só pedindo ali nas boas. Vamos, gente. Vamos, numa boa força, gente. Em vez de ser duro e rígido. Se aquele pessoal, por acaso, ia conseguir fazer aquele navio ir pra frente. Com certeza não, né? Eles iam querer fazer o que quisesse. Se o carrasco não fosse bem rígido. Isso é só uma suposição que eu tô dando pra vocês. Então, tem que ser algo bem controlado pra poder fazer esse projeto ir pra frente. E eu acho até bacana o Júnior realmente tomar as rédeas, né? Porque ele... Não é questão de... Do cara ser... Ser, tipo, superior às outras pessoas, né? Se achar o bonzinho. Tem que ter... Independente da personalidade da pessoa, tem que ter o... Você tem que ter... Como eu vou explicar isso de maneira flácil? Você tem que ter a consciência que o cara... Independente da personalidade dele, o cara tem a capacidade de fazer a coisa ir pra frente. Então, você tem que deixar. Não tem jeito. Né? Independente da personalidade da pessoa, tudo. Se você sabe que o cara... O cara consegue levar o projeto pra frente... Tem que deixar levar. Tá? E você tem que... Tem que ir junto. Tá? Não tem como. Então, eu fiquei até feliz por isso aqui, ó. Essa postagem me deixou feliz. Resumindo. Gostei tudo. Então, aqui, ó. Vocês vão... Estão aqui... Aqui ele vai falar do projeto, tudo. E... O que eu queria passar pra vocês aqui, ó. É... Os downloads, né? Que estão atualizados. Então, ó. Você vai descendo. Você vai vendo aqui, ó. As antigas postagens. Dos banners, né? Pode ser um estilo low. A TC roda em PC fraco facilmente. O que mais impressiona é a diferença do ambiente. Que, como eu demonstrei nos meus vídeos, é algo... É algo... É algo muito incrível, né? Pra quem tá acostumado com o San Andrés. O mod foi criado por cima da cidade original. Pra parecer com a cidade de Santos, tá? Mas... De fato, a parte completamente remodeladas. A maioria das texturas editadas. Inclusive, todas as lojas do jogo. Tem as fachadas em português. Os banners, tudo, né? E... Por aí vai. Aí tem algumas fotos aqui das áreas. Aqui, o projeto. O João Carlos aqui. O Carlos João. A maioria dos pedestres, armas e carros já foram modificados. Para modelo. A maioria, não é todos. Tá? Mas... Tudo mostrado acima está presente na versão Lite, tá? Eu recomendo essa versão Lite aqui. Pra quem quer jogar continuamente, fazendo mods e tudo, né? Quem quer ter uma noção de como tá ficando. Baixa a versão maior de todas lá, tá? Porque essa versão Lite é pequenininha o download. Mas a outra lá, mais completa que tem as casas. Só pra você ter uma noção. Não é pra você estar jogando. Porque tem erros e bugs ali que ainda serão corrigidos. É como se fosse um molde ainda pra eles ter uma ideia de como produzir o jogo, tá? Não é algo definitivo. Então, aqui ó. As imagens que o Júnior tirou. Né? Pessoas aqui, ó. Pedestres, moto aqui. A área aqui. Parece que foi modificada também aqui o cenário. As ruas do Júnior. Com as texturas do Júnior. Tá? Então... Essa daqui eu acho que seria a versão Lite. Ó, o Carlos aqui com a roupa aqui. Bacaninha. E as gangues aqui, ó. Segurando até o skate, ó. Tá vendo? E uma visão aqui de cima da favela aqui. Que essa favela é bem conhecida. É uma das mais bem remodeladas. Essas favelas aqui. Tá? Então, ó. Ao jogar mostrará informações personalizadas no Discord. Tá? Tá aqui, ó. É... Você também pode baixar o mod para tê-lo parcialmente. Por exemplo, só o player do João Carlos. Ou só os veículos. Mas só para uso pessoal. Tá? Não é pra ficar republicando partes da TC. Se você pega lá o pacote de armas e publica lá no seu blog. Ou mesmo colocando os créditos. Não faça isso. Eu já falei isso em todos os vídeos lá que eu compartilho. Não faça isso. Deixa eles terminarem. Tudo bonitinho. Aí depois a gente vai ver se... Nem compensa ficar pegando o pacote de veículos e jogando separadamente. Nem compensa. Não adianta. Você ter todo esse trabalho aí. Só para você ter algum tipo de divulgação aí no seu blog, site ou qualquer coisa. Não faça isso. Deixa o negócio... Eles desenvolverem aí. Não vamos desanimar o pessoal. E sobre o mod aqui. Esta é a versão que ainda passará por várias melhorias antes da versão beta e final. Portanto, há problemas e várias coisas prometidas que ainda não foram feitas. E aqui o Junior fala. Eu, Junior, participei desde o início. Dei o nome. Criei o logo. Umas armas. O trator ele também deu. Parte do Goal e parte dos scripts que não foi para a atual versão. Para você poder baixar separadamente. Como script, você clica no azul aqui. Você pode ter acesso ao script de assalto. Aqui, se quiser fazer download. Para vocês testarem aí. Eu dei suporte em tempo real durante um ano. Mas saí do projeto. Aqui você clica para ver o motivo de ter saído do projeto. Tudo que ele... Você lê tudo aí. E, infelizmente, a atual versão do mod contém somente modelos de texturas. Sem script. Sem o que seriam os scripts de... Script Cleo, né? Sem as pipas. Sem as galinhas que ele adicionar. Sem os bares. Sem as missões. E empregos. Emprego eu acharia também missões, né? Para ter emprego. Não sei como funcionaria. E sem história do jogo, né? Isso aqui, ó. As missões e o desemprego é muito... Tem que ser algo bem necessário mesmo nesse jogo. Que é o ponto forte. Sem história. Sem as rádios, dublagem, etc. No entanto, nas próximas versões. Daqui para frente. Ele... Serei administrador do GTA Brasil. E muita coisa está chegando, tá? Então... A partir... Praticamente, pelo que eu entendi aqui, vai parar. Tá? Vocês só vai ter... Vocês, o público, só vai ter acesso aos downloads que estão aqui. Que é a versão de PC. A versão do... Aqui, ó. A versão Lite do PC. A... Aqui, a versão completa. Full. Que não é da Steam, tá? E a versão Sump. Tá? Já, já a gente fala. Então, aqui, ó. Temos aqui, logo abaixo. Após isso aí, eles vão trabalhar lá, fechado lá. E não vai liberar mais nada, não. É assim... Assim espero, né? Ficar atualizando para liberar. Não. Vocês já tiveram acesso aí, um pouquinho da ideia. A ideia, tá? Não é nada definitivo. Para mim, isso que está liberado aqui é um pouco da ideia de como seria o GTA Brasil. Não vou falar que é definitivo, não. Porque, com certeza, eu tenho quase a certeza que tudo será modificado. Não sei como é que está fazendo. Porque eu não estou com contato com ninguém aqui. Nem com o Felipe, nem com o Retroquio, nem com o Pedro. Não tenho contato com ninguém. Deixa eles trabalhar sossegados entre eles lá. Sem interferência, tá? Então, tem aqui o pessoal aqui. Que está trabalhando no mapeamento. O nome do pessoal. Nas texturas. O nome de todo mundo. Quem está trabalhando nos modelos. 3D aqui. Nos veículos. Nas conversões, modelagem e tudo mais. E de terceiros também. Que ele aparece o pessoal aí de fora. Que eles acabam te lisando. Ajudando também. Se você manjar alguma coisa. Você pode estar tentando entrar em contato. Para poder ajudar em alguma coisinha ou outra. Aí eles vão colocar seus créditos aqui. Como de terceiros. Scripts. O player, né? Quem trabalhou no player. Que é o João Calo. Os pedestres. Armas. E diversas outras coisas lá. E a participação de terceiros de novo aqui. Quem ajudou, tá? Ah, na, na. E aqui na antiga versão. Que é essas daqui. Que tem aqui o download. Pessoal. Então, tem aqui o vídeo tutorial de como instalar. Que é muito simples, tá? Vocês vejam aí o vídeo. Que é só praticamente fazer o download. Vou te colocar no mod loader. E... Antes de postar aqui. E de ter a instalação oficial do mod. Ó. Bacana. Mas ainda é necessário que tenha instalado. Presta atenção para você que nunca instalou. Sempre leia. Tem que ler. Os caras já querem fazer download e jogar no GTA sem ler. Então, aqui ó. É necessário que tenha instalado o Silent Asset Loader. Isso eu já tenho. O Livraria Cleo. Já tenho. E o Mod Loader. Que é o mais recente, tá? Que eu também já tenho. Eu recomendo que siga os primeiros passos para criar um GTA modificado. É só clicar aqui que ele abre. A tela que eu falo. Clica aqui. Ele abre. Primeiros passos. Aquele ensina direitinho para o seu GTA não travar. Se você comprou um GTA Sandras na Steam. Faça downgrade. Para poder usar. Este e outros mods que você queira utilizar, tá? Então, tá aqui ó. Clica aqui. E você vai aprender a fazer o downgrade aí. Essa instalação da T6 só funciona com a versão mais recente do Mod Loader. Que é o 3.7 aqui. 3.0.7. Já tenho. E você encontra aqui mods adicionais compatíveis com a TC. Como por exemplo, uma configuração própria do Sky GFX. Tá? Eu uso outras configurações mais básicas aqui, né? NB-Series e tudo mais. Então. Mas é muito bom. Eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer uma demonstração deste GFX. Do que que ele adiciona, tá? Eu vou ver. Vou ver aí como que tá indo. E mods brasileiros, tá? Então temos aqui os downloads. Então, ó. A primeira aqui é pra preço fraco. Tá? Tá escrito aqui Lite, ó. Versão menor para GTA San Andreas. Recomendada. Pra vocês utilizarem. Porque ela tá mais estável. Não fica travando. Tá? Apesar que a outra lá não dá muito travamento não. Essa versão full aqui. Tá? Então aqui, ó. Não foi encontrado bugs importantes. Houve apenas 3 cache. Menos carros. Menos pedestres. E objetos editados. Então não vai pesar tanto aí no cenário aí. Enquanto você estiver jogando. Terá mais locais traduzidos. E correções de texturas. Inclui lendas brasileiras. E trabalho de motor boy. Eu vou depois. Vou fazer um vídeo separado disso aqui. E a favela aqui, ó. Que adiciona opcionalmente. Tá? O tamanho aqui, ó. 550 MB. Então tem 2 alterações. 2, 2 opções de download. E a pasta pads aqui. Causou crashes. Que não parece comum. Caso o mapa não carregar. Mova o arquivo da pasta fastman. Na pasta terceiros. Para fora do modo loader. Tá? Você tem que instalar no modo antigo. A moda antiga. E aí por aí vai. Temos a versão completa aqui. Que essa aqui é a maior. Mas contém muitos bugs. Está menos estável. Aqui ó. Há vários crashes e bugs. Substitui quase todos os carros pedestres. Daqui praticamente fica sendo uma demonstração de ideia para vocês. Então. Só vai até aqui o download. Não terá mais atualização a partir daqui. Eu creio, né? A partir daqui eles vão mudar tudo. E aqui tem as explicações. E aqui a versão Samp. Essa daqui foi a que eu demonstrei nos meus vídeos. Só para lembrar. A full. Que eu demonstrei em todos os meus vídeos anteriores. Sobre o GTA Brasil. Então temos aqui. Baixar a versão Samp. E a versão. Que é a versão multiplayer. Tá? Só que você pode ser banido. A usar este mod no Samp. Por quê? Depende, né? Há locais adicionais no mapa. Que outros jogadores podem lhe ver flutuando. E pensarão que é um shitter. Ou shatter. Não sei a pronúncia. Prefira jogar em algum servidor exclusivo para GTA Brasil. Praticamente esses servidores só vão vir depois, né? Do... Quando tiver bem mais definido aí o mapa, né? Porque com certeza eles vão mudar o mapa. Então, caso disponível, né? Se tiver, às vezes alguém pega esse Samp aqui. E já cria um servidor. E já faz para esse daqui mesmo. Esse download, tá? Então você tem que pesquisar. Se você criou um, sinta-se livre em divulgar nos comentários aqui da página. E aqui a versão para PS2, ó. Que é o que o pessoal fica mais encucado, né? Criado por Daniel69 aqui. Nosso mais novo membro da equipe que está conseguindo modificar o GTA San Andreas. De Playstation 2. Em um nível nunca visto. E inclui hacks inéditos. Então está baseada na versão 0.2 Lite. 0.2 Lite. Que é essa daqui, ó. Baseada nessa aqui. Bem leve. Bem leve. Para o PS2 poder rodar. Aqui tem as coisas que vão ter, tá? Texturas e tudo mais. Roupas. Feste luar de texturas, tá, tá. Então tem aqui o download, ó. E aqui, ó. Basta gravar a ISO num pendrive ou num DVD. No momento foi encontrado um possível problema. Portanto é recomendado não gravar num DVD. Se quiser testar, use o pen drive. Você pode querer esperar até amanhã para que seja corrigido. Até amanhã. Então talvez vai ter uma... Vai esperar até amanhã para que seja corrigido. Ué, vamos esperar. E até inclui uma capa. Eu fiz o download desse aqui, ó. Eu fiz o download. Cadê? Acho que é isso aqui, ó. GTA Brasil de Play 2. Eu fiz, já extraí, abri aqui a pastinha, ó. Olha aqui o que vem. Aqui, ó. GTA Brasil, ó. Zipado, 4,18 MB. 4 GB, né. Tem a capa que ele falou aqui em alta definição. Os créditos do pessoal. E o Leiam. Né, barra. Personagem. Removido. Mais memória liberada e tudo. Só que eu... Eu pensei que eu conseguiria rodar aqui nesse emulador. Eu fiz download do emulador. Do PCSX2. Que é o do emulador do PS2. Né. 1.0.4. Que eu acho que é o mais recente. Fiz download da... Das BIOS lá. E quando eu fui tentar carregar aqui, ó. Carregamento rápido. Cadê? Tem que selecionar BIOS. Então, vamos procurar aqui, ó. Procurar. Tava aqui. Aqui eu tirei a pasta daqui. Que eu tava testando. Vamos ver. Um... Jogos aqui. Cadê? PS2 aqui, ó. Copiar e colar aqui a BIOS, né. Que são... 3... 3 não. 5 arquivos. Deixa eu ver. Desktop. Vamos lá de novo. Vamos ver se agora ele abre a BIOS. Vamos ver se eu me lembro. Olha, ó. Já foi direto no jogo, ó. Tá vendo? Tá emulando a versão aqui do... Deixa eu tirar essas... Do PS2, ó. Tem o áudio, tudo, ó. A resolução é de... Cadê a resolução? Aqui, ó. 640x511, né. Que é a imagem do PS2 mesmo. Não dá pra colocar Full HD aqui, né. A não ser que faça algum esquema aqui no programa. Mas essa é a imagem real do jogo, tá. Não consegui fazer o controle funcionar. Não sei como. Não sei se eu coloquei configurações erradas aqui no emulador. Porque a primeira vez que eu testei, aparecia tudo bugado aqui. Eu não sei se é por causa do emulador. Provavelmente é. Ó, o ICJ fica transparente. Tá vendo? E eu aperto os comandos aqui e não vai. Nem no controle de PS2 e nem no teclado. Ele não pula. É, pelo menos tá rodando aí. Configurações de emulação. Eu não sei. Tudo, tudo fechado aqui. E eu não sei mexer. Eu só fiz o download. Eu nunca mexi nesse emulador na minha vida. Eu não sei mexer. Dá pra ter a noção que tá funcionando. Mas eu não sei. Não sei se também é alguma coisa que tá aqui dentro do... Da pasta. Os controles eu tenho aqui, ó. Os controles tá funcionando, mas no jogo não. Olha aqui a pasta. O que tem dentro da pasta. É, mas eu acho que... Como eles falaram... Como tá aqui, ó. Foi encontrado um possível problema. Recomendado não gravar um DVD. Use pen drive. Nesse download eu fiz hoje. Mas... Não vai. Não tem nenhum menu. É ponta cabeça. Nenhuma tecla funciona pra pular o... Nenhuma tecla. Eu acho que o CJ... E tem uma parte que ele trava, ó. O CJ nem chegou a aparecer no bacon. Aí ele trava. Só fica a sua voz. Aí já era. Mas é isso aí, galera. Importante que tá sendo desenvolvido. Não parou o projeto. Pelo contrário. O projeto agora tá sobre nova administração. E com certeza eu creio que vai ser um dos melhores... GTAs do Brasil, tá? E eu nos próximos vídeos vou fazer uma demonstração desse Lite aqui. Essa versão pra PC fraco. Pra ver como que ela tá. Porque eu não cheguei a testar ainda, tá? E é isso aí, galera. Pra saber mais eu vou deixar o link na descrição. Vocês cliquem aí... Abaixo aí na descrição do vídeo. Os links direto. E... Só ficar atualizado aí com... Os próximos... Lançamentos que tiverem aqui. Beleza? O importante que tá sendo desenvolvido. Agora, versão de Android. Não sei. É muita coisa pra poder ser convertido. Porque o sistema do Android é totalmente diferente pra sistema de PC. E sistema de PS2. É totalmente diferente. Muito, muito diferente. Tá? Mas é isso aí, galera. Beleza, então? Então... Fui! 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 Fui!